Em Anápolis, uma menina autista de 5 anos foi impedida de participar de uma apresentação do Dia das Mães na escola. A mãe da criança foi surpreendida com a notícia de que ela não participaria. A Andréia é mãe de uma menina de 5 anos que tem autismo e ela passou o maior constrangimento da vida numa escola pública municipal onde a filha estuda em Anápolis, em plena festa de comemoração ao Dia das Mães. No sábado, quando chamou as crianças para a salinha para organizar, para ir apresentar, quando eu levei a Ana, a professora chegou em mim e falou que não era para a Ana estar ali. A Ana não. Ainda me perguntou, quem mandou você trazer a Ana? Quando eu falei que tinha avisado para levar as crianças, quem mandou você trazer a Ana? A Ana não. Nesse momento, a Andréia sentiu que a filha estava sendo excluída. Eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer, tanto que era para mim ter ido conversar com a diretora, ou ter explicado, mas eu nem soube fazer isso. Eu peguei a minha filha e me ia embora, porque eu só queria proteger ela. O autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento da pessoa. E o ambiente escolar pode ajudar a desenvolver o comportamento social dos autistas. Desde dezembro de 2012, uma lei federal diz que as pessoas com transtorno do espectro autista têm direito a todas as políticas de inclusão do país, entre elas as de educação. Uma comunicação mais efetiva entre escola e família, definindo cada etapa que a criança já está pronta para participar. Se ela está pronta para estar naquele momento, se o ideal seria a mãe estar perto dela, se seria ela participar para um tempo reduzido, ou se seria ela estar presente e, numa próxima oportunidade, ela conseguir participar de uma forma efetiva. Porque para as famílias, esses pequenos passos já significam grandes avanços. Ainda segundo a neuropsicóloga, quando o autista sai de uma rotina, pode haver estranhamento. Por isso, a recomendação em apresentações teatrais, por exemplo, é ir acostumando a criança com os adereços e roupas. Em algumas apresentações em que tem que usar algum tipo de adereço, pode ser que a criança não tolere. E aí, às vezes, esse adereço tem que ser apresentado antecipadamente para ver se a criança vai conseguir usar. E mesmo que ela não consiga usar, a família vai entender a criança participar sem esse adereço, porque para ela é muito difícil sensorialmente tolerar. Por causa dessa situação constrangidora, a mãe ainda não sabe se vai mandar a filha novamente para a escola. Eu tenho medo de deixá-la lá. Depois que repercutiu tudo, eu não tive a intenção de prejudicar ninguém. Mas o medo é porque a minha filha é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. E quando você tem uma joia, você não deixa essa joia em qualquer lugar. Gente, eu fico pensando na oportunidade que essa escola perde, de ser aquele espaço para discutir as diferenças, para apresentar como precisamos conviver com sabedoria e com igualdade entre pessoas diferentes que somos. E aí vem e faz o oposto. Nós estamos vivendo um momento até saudável, bastante saudável, dessa inclusão, pelo menos desse discurso que precisa incluir, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Agora, impedir que uma criança participe de uma festividade em homenagem à mãe dela, é de uma crueldade caprichosa, parece uma ruindade caprichosa. É verdade. Eu fico pensando, sabe, numa outra coisa, por exemplo, o príncipe da escola. É sempre aquele padrão, aquele menino lindo, dos olhos claros. Isso precisa mudar também. Tem que ter representatividade lá, tem que ter criança de todo jeito, porque somos diversos mesmo. E bonitos. E bonitos, cada um ao seu modo. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que vai apurar o caso, tomando as providências.